Faça por amor, não por fama. Nunca julgue ninguém sem conhecer. Então, um dia histórico aqui dentro da nossa cidade, um ano histórico pra nós também, né? Pra nós poder votar pra alguém, melhorar o nosso município. Tamo aqui com a BR que faz hora, faz mais de 20 anos, e a nossa cidade tá só crescendo e não tem nenhuma providência, que é o ver adulto aqui dentro da nossa cidade, a cidade está melhorando. Você pode ver o nosso caminhão pesado aqui dentro, somos todos moradores aqui dentro, não é, Marcos? E também precisamos da duplicação da BR-262, juntando com a conclusão da BR-338, que liga Santa Rita a Camapuã. E Ribas precisa disso, precisa dessa... Como aumentou tanta coisa, precisa desse auxílio. Pra desafogar o nosso trânsito em cima dessa BR-262, e voltando sempre, gente. Temos uma pauta aqui que nós sabemos, essa pauta é velha, essa pauta aqui já tem muitos anos aqui dentro, que vem brigando pra fazer esse ver adulto dentro da nossa cidade. ou, então, duplicar. Mas que se não tiver condição de duplicar, que faça o nosso ver adulto. É uma coisa que, por nós, somos moradores aqui de dentro, quantas vidas não tá aqui, ó, que faz o transporte aqui dentro da nossa cidade. E a nossa cidade tá em pleno desenvolvimento. Precisamos disso aí. Capitão, tamo com você. Brasil é acima de tudo, Deus acima de todos, e o país tá junto com o mundo. Brasil! Brasil!